Lutas passei tão sozinho Sombras do meu passado eu vi Pensei, pra mim não teria mais jeito Até quando isso iria durar Então tu me olhaste e vindo até mim Disse, filho, não temas, eu luto por ti Perdoado sou Me libertou Então todos os pecados meus Triste o valor da cruz Com todo o teu dever Perdoado sou Perdoado sou Muitas vezes senti-me tão cheio Lindo a voz do pecado e dor Mas ouvi sua voz Sussurrando pra mim Filho, pega a cabeça Pois eu luto por ti Perdoado sou Perdoado sou Me libertou Então todos os pecados meus Vem escampar a voz na cruz Com todo o teu dever